Eu só queria deixar vocês felizes. Teremos uma parada no canal. Mais brevemente virá mais vídeos. E como uma edição de delícia. Então esperem que virá vídeos caindo do céu. Ok. E eu estou tentando achar umas intros. Bem bacanas e bem interessantes. E faz o seguinte. Divulgue o canal para mais vídeos. Assim me motiva a fazer mais vídeos. Eu fico sabendo que tem gente acompanhando o canal. Tudo bem? E que é vado? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer pilha de corpo, quero ver. Acho que não deu muito certo, é melhor cortar essa parte do vídeo produção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O vídeo tava indo bem mas agora infelizmente vamos ficar um tempinho sem vídeo ou não. Ah, e aquele comentário, tudo bem?